Aleluia Minhas lamparinas Estão a ser exaltas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem e vamos dançar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem e vamos dançar Minhas lamparinas Minhas lamparinas Só estou esperando Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Vou abrir pra o Senhor Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem e vamos dançar E vamos dançar E vamos dançar E vamos dançar Paratá 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 Tem o fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu o noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem o fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu o noivo esperado Eu o noivo esperado Pode morar aqui Pode morar aqui Eu o noivo esperado 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 Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Deus Pode morar Ele é para a sua leva Pode morar aqui Deus Pode morar aqui Deus Pode morar aqui Pode morar aqui Deus Deus